E aí, tudo bem? Olá, bem-vindos! Ah, você não pode morrer sem saber. Nós vamos falar de algumas curiosidades sobre os cabelos ruivos, que inclusive nossa apresentadora deu uma... Tô tão enruivecida. Uma ruivada nos cabelos. Agora sim é pra ler cada um. Ah, entendi, entendi, entendi. Sim, cabelo ruivo e olho azul é uma combinação extremamente rara. O ruivo natural já é difícil, agora o olho azul também é raro. Tem que ser bem, bem, bem branquinho. Então é uma combinação bem difícil. A porcentagem de gente com cabelo ruivo e olho claro é extremamente rara. É lindo demais, né? Nossa! Muito bonito, muito bonito. Eu tenho olho azul, vocês sabem, né? Mas eu uso lente castanha. É por causa da claridade do estúdio, né? Não. É muita luz. Todo ano, em setembro, ruivos do mundo inteiro viajam para a cidade de Breda, na Holanda, para o Rudherringendag, ou o Festival Internacional Dia dos Ruivos. Olha lá! É Rudherdingerd. Desculpa. O que é Rudherringendag? Ginger hair é cabelo ruivo, né? Olha lá, ginger. Cadê o encontro? Bota as fotos, eu quero ver as fotos. Olha lá! Olha lá! Que legal! Quanta gente branca, pelo amor de Deus. Então, olha a Celina ali! Cadê a Celina? A verdade, a Celina ali, ó. Nossa, olha aquele ali com barbão. Gente, a barba dele é mega ruiva também. O dele é careca e ruivo na barba. Caraca! Ai, gente, que legal! Pesquisadores afirmam que os ruivos são mais sensíveis à dor. Ah, eu já li isso uma vez. Eu sou. Essa é ruiva, né? Sou sensível à dor. Tenho essa pesquisa aí que ruivo sem mais sensibilidade à dor. Nossa, só te reler. Vai ficar roxo, você vai ver. Vai, pior que vai, eu sei. Ai, ai. Vai, lê. Marilyn Morrow era naturalmente ruiva. Mentira, eu achei que ela era loira. Ué! Olha! Parece a Celina essa. Parece. A Celina mais nova. Pô, parece. A Celina mais nova. Olha lá, gente, que gracinha. Eu achei que ela era loira. Sempre linda, né? Sempre, sempre, sempre. Ruivos são 1 a 2% da população mundial. Raríssimos. É raríssimo. Ou seja, gente, se você vir aí qualquer mulher de cabelo ruivo, provavelmente é tinta. Não é ruivo de verdade. Não é ruivo ruivo de verdade. Em Porto Velho, Rondônia, um caso chamou a atenção. Um mecânico decidido a ajudar a mãe a passar na prova prática de habilitação. Se vestiu de mulher, pintou as unhas, passou maquiagem, foi no lugar da mãe fazer o exame. Meu Deus, continua lendo que eu vou rodar aqui o negócio. Porém, os examinadores desconfiaram e chamaram a polícia. Ao ser questionado, ele informou que queria ajudar a mãe, que já havia reprovado no teste 3 vezes. Ai, olha a foto! Não é possível. Ai, gente, eu não acredito nisso. E fofinho, vai. Muito! Fofinho, fofinho. Gostei. Muito, muito, muito. O Marquinhos, nosso estagiário, poderia ter pensado nisso. Ele reprovou 5 vezes. 5 vezes. Esses dias eu tive que tirar o carro dele pra dar vaga. E continua ruim. Nossa Senhora, como é ruim o volante. Gente, mas jura? Mas já, gente... Como? Já o quê? Calma, sei lá, eu li ali embaixo, mas... Já em Londrina, no Paraná, uma vaca caiu do telhado de uma residência. Isso aconteceu em abril de 2022. Segundo notícia, é a quarta vez que um animal cai do telhado dessa casa. Ai, não vai! Como assim? Como assim? Meu Deus! A casa fica num terreno abaixo da calçada. Olha lá! Além da vaca, uma porca, uma cabra e um cavalo. Já passaram por essa situação. Meu Deus! Porém, no caso da vaca, o telhado não aguentou. Põe a foto de novo, por favor. O telhado não aguentou. Ai, que dó! Não, e o formatinho ali no telhado, ó. Imagina você na tua casa, sentada, assistindo uma televisão do nada. Não, uma vaca no meio da tua casa. Caramba, mais um que caiu, né? Por não falam que vacas voam? Gente, que situação. Mas por que que não fazem uma cerquinha ali, um murinho, sei lá no quê, pra impedir? Um cavalo, gente, caiu. Cavalo, o bicho é grande, hein? Meu, sei lá, dá uma cercada. Põe um muro de arrimo. Uns pau de madeira lá. Nossa! Olha lá, a casa fica embaixo de um terreno, abaixo da calçada. Tipo, da calçada deve ser aqui, a casa aqui, assim. É, a vaca passa aqui na rua e cai. E cai, poxa. Ai, que dó, machuca o bicho. Você sabia que na China tem um trem que passa dentro de um prédio? Sim, tem uma estação de trem chamada Lisiba, do sexto ao oitavo andar de um prédio com 19 pisos. Eita, olha que legal. O local virou atração turística no país. Os moradores não se incomodam com o barulho da estação, pois foram usados na construção isoladores de som, já que o prédio também abriga residências. Meu Deus! Então deve ser super silencioso, porque atravessa um prédio. Imagina se fosse aqui, né, gente? Então, impossível. 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 Eu moro a cinco quilômetros da linha do trem. Eu escuto também. Eu também escuto. Meu. Sabe o que eu escuto daqui? Ô, louco da tua casa, você escuta? Escuta o trem, Rô. Escuta o trem que escuta o avião. Você gosta de acordar com o canto do galo? Na Alemanha, um casal de idosos decidiu processar o vizinho. Motivo da ação, a ave do vizinho cacareja cerca de 200 vezes ao dia. Ah, pelo amor de Deus. Inclusive, outro vizinho mudou-se do local por estar cansado do barulho. Um teste feito, gente, mostrou que o som emitido pelo galo é comparado ao som de um restaurante lotado ou de um engarrafamento de carros em uma avenida. Caraca, esse galo, então, tem o quê? Oxe. Tem um... Um gogó? Que gogó tem esse, né? Tem um megafone na garganta, esse galo. Urutu? Esse galo. Gente, eu não tô falando nada com nada hoje. Não. Tá parecendo eu no dia que dia já tava aqui. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Não, mas tem que pensar assim mesmo. Eu não tô falando nada com nada hoje. Não, mas tá dando... Tá bom, tá bom. Tá dando pra entender, né? O que a gente tá querendo falar. Tá, acho que sim. Não sei também, esse quadro aqui não tem sentido. Tando demais. Vamos acabar logo, gente, porque eu quero ir embora? Vamos mais. Mais o quê? Nada. Tchau. Acabou mesmo. Até semana que vem. Não. Tá, então não. Então tá. Tchau, gente. Beijo. Até quarta-feira. Ai, que vergonha. Corta essa parte, né? Tchau. Tchau. As notícias mais importantes da sua vida, né? Você não podia morrer sem saber de tudo isso que a gente te informou aí. E aqui a gente é sem ser. Vamos acabar logo, que eu quero ir embora. Tamo mexendo? Não, é que o dia eu queria acabar logo, foi embora. A gente acabou logo e daí foi embora. Não é verdade?